Asss Asss Fenda Asss Fenda 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 Eu acho que vou num banheiro Salve, salve, família. Eu sou Fia, eu sou Vini e nós somos irmãos, yeah. E no vídeo de hoje, família, é um vídeo nunca esperado Mas é muito especial pra ano novo também, né Vinal? Porque... É Ai, gente, que eu vou levar o meu último, ou não sei, susto do ano. É, o último susto dele é do ano, gente. Eu não sei, porque o vídeo de hoje, família, a gente vai fazer o vídeo assim, ó. Lindo conversas assustadoras de WhatsApp ou de texto. Porque tem que ser de texto, porque se for de vídeo, eu me enferro todo. Tem que ser. Ah, né? Não, vamos fazer um assim, ó. Quando eu estiver suave, a gente vai assistir um vídeo. Opa, se estiver suave, a gente vai assistir um vídeo também, mas por enquanto vai ser... Ou vai deixar pra parte 2. Parte 2, que bateu 40 mil likes. Daí eles cagam, daí eles cagam. Daí eu me cago inteiro e vou lá no banheiro, nem sei se o banheiro aguenta eu. Nem eu aguento você, imagina o banheiro. Nossa, é bonito. Então, família, antes de começar o vídeo também, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, que meta de quantos fez? 40 mil likes pra facilitar o povo ali, mas eu sei que vocês conseguem 40 mil likes. Então já compartilha pra todo mundo, compartilha pro avô, pra família, pro grupo da família, pros amigos, com o seu grupo da escola, pra caraca, mano. A gente vai ter 40 mil likes, porque aqui é uma improvisada. Agora eu vou mandar e deixa o seu like, que agora eu vou rimar. Tá ligado, meu parceiro? Se inscreve no canal. Também não se esqueça de seguir a gente na sede social. Tá ligado, né, meu parça? O meu é Vini Leal. E o meu é Felipe Leal 04. Também não se esqueça que a gente acabou de criar uma conta lá no TikTok, então sigam a gente lá, né, Vinão? Isso aí. O meu é Felipe.Leal, segue muito. O meu é Vini Underline Leal. Isso aí segue a gente lá, que a gente já postou vários vídeos lá pra vocês e, mano, os vídeos estão da hora demais. Então é isso. Olha, galera, o legal desse vídeo é que vai ser no escuros e a gente está sózinhos. Sozinha. Calma, é que eu vou apagar a luz. Pior que a mãe e o pai foram comprar um negócio pra não, não derrubou. Ai, meu Deus do céu. Legal. Eu tô com muito medo. Legal, gente. Ai, meu Deus do céu, eu tô com muito medo. Nem começou a história, eu já tô com muito medo. E, galera, eu tenho que falar uma característica muito forte de mim. Cagão. Eu sou cagão demais, cagaço, aquele cagão que borra todo lugar, mano. Se tiver alguma coisa de medo, eu sou o primeiro a sair correndo. Tá, então eu vou gravar a tela aqui pra gente começar, tá? Eu sou muito cagão. Vai, tô gravando a tela aqui. Você sabe qual que a gente faz? Ô, galera, aqui é nada planejado, tá? É o quê? É lendas? Não, que lenda é mais cagaço. Faz aquelas histórias de WhatsApp. Ai, eu sou muito cagão. Imagina alguém tá ali. Terror. Alguém aparece na janela? História de terror. E, galera, vocês podem ver que nada tá planejado. Então vai ser a história que a gente achar que é legal. Mas se não estiver legal, a gente muda pra outra. Muda pra outra. Muito simples, muito fácil. Eu já tô morrendo de medo só de começar a assistir por aqui. Vou até rir o Pai Nosso aqui pra mim. Pai Nosso que estás no céu, santo e pecado do Senhor, eu já vou assinar. Tá, cala a boca. Gente, vai começar. Ai, eu tô muito cagado. Eu acho que eu deveria colocar uma vela. Tá, vai, ó. Tá, muito bonito. O que chega que eu fiz? Oi, filho, tudo bem? Claro, mãe. Essa não é a primeira vez que eu fico... Não, não, não. Essa aqui eu já vi. Eu já vi essa aí. Eu já vi já porque eu vi lá num canal de YouTube lá. E é... A mãe tá morta, mas tá conversando com o WhatsApp. Nossa, muito estranha a conversa. Vai, bunda pra outra. Na... 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 Taza. Nataza. Nina, Nina. Por favor, me ajude. O que você conseguiu esse nome? Quem é você? Sou eu. Natasha. Por favor, me ajude. Estou presa em algum lugar e não posso sair. É escuro e muito estranho. Mal posso me mover. Me mover. Ô, Brisa, se você não sabe ler, você não vê. Não tem que parar aqui. Tentei te ligar, mas não tenho crédito. Filho da... Quem tá mexendo nisso? É um trote, né? Vou te... Vou te denunciar para a polícia. Nina, do que você tá falando? Sou eu. Me ajude. Pelo amor de Deus, Nina. Me ajude. Avise seus pais, Natasha. Não pode ser. Sabe o que eu tô achando? Que a Natasha morreu. É, tá. Eu acho, né? Não, é sério. Agora eu tô muito de medo. Sou eu. Quem mais seria? Por favor, me ajude. É um trote. Eu juro que... Não, meu marido. 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 Eu também. Assustei, não sei. Pô, mano, eu tô muito cagada aqui. Eu tô mexendo nas calças. Olha quem nos trollou aqui, ó. Merdinha de quê? Ó. Ó quem nos trollou aqui. Fala aqui, fala aqui, fala aqui. Mariazinha. Mariazinha da merda, né? A gente nem começou a história. E ela já vem nos ajustar. Que é isso, meu pai. Vini, vini, vini. Sabe o que é o pior? Que, tipo, eu escutei uns passos, né? Eu não tinha ouvido. O Deia só ouviu o grito. Nossa. Eu tô muito cagado, mano. Aqui tá tudo escudo. Daí parece que eu vi alguma coisa aqui. Daí eu, tipo, morri de medo, mano. Tá, Vini. Então, bora continuar a nossa história. Porque a gente nem começou, né? É. Nem começou. Já veio nos assustar. E a gente tava sozinho, tá, galera? É que esses madazão chegaram. Tragaram com a nossa reputação. Nossa reputação de... Ô, galera. Eu acho que a gente vai perder nossa reputação de bandido. Sendo que a gente nem tinha. Nossa, essa que vai ser a verdadeira. Eu tô rouco já. Oi, que nem começou. A história, os caras já vindo nessa. Eu parei de gravar. Só tô muito morrendo de medo. Nossa. Eu acho que eu mijei nas calças. Sabe quando é espírito aqui, Zé? Isso tá tudo fechado. Ô, só necessitou. Só tô morrendo de medo já. Eu nem quero mais ver. Ah, aqui, ó. Não pode ser você. Sou eu. Quem mais seria? Por favor, me ajude. Ah, não. É um trote. Eu juro que não. Porque... Não, sei que. Toda que a Tati está morta. Era minha melhor amiga e morreu ontem. Hoje de manhã foi no enterro dela. Quem é você e como conseguiu se lembrar? Não sei do que você tá falando, Lila. Eu tô morrendo de medo já. Eu tenho medo, muito medo de espírito humano. John Charles. Estou preso em um lugar escuro e não posso sair, entendeu? Por favor, por favor, me ajude. Qual foi o último filme que vimos junto? Por quê? Por que você tá me perguntando nesse vídeo? Pelo amor de Deus, me ajude. Se você é a Natasha, então deve saber disso. Qual foi o último filme que vimos na me zoa? Eu não gravei. Eu não lembro. Fui enterrada viva e você ficou me zoando. Responde. Se não, eu te bloqueio. Não, não faz isso. Você espera que eu me leio. Acho que foi o diário de uma paixão. Foi? Choramos muito no final, né? Muito no final, né? Que nota você tirou em biologia? Você acha que ela tá mudando de assunto? Porque não tá... Caraca, Nina. Nina, responde. Eu não percebi essa nota. É uma curatina. Natasha, mas como pode ser você? Ontem mesmo eu te vi no caixão. Não tem como ser você. Onde tá? Não sei. Vai, vai, vai. Vamos mudar de assunto aqui e depois a gente volta. Ah! Vou chamar meu pai. Vamos chamar o pai pra ele... Ô, pai! Pai, hein? Meu pai não tem casa. Hã? Não. Ai, eu tô muito bem. Eu não quero mais gravar esse vídeo. Me arrependi já. Eu não quero mais gravar. Eu não quero mais gravar esse vídeo, não. E vamos sair daqui e nunca mais voltar? Ah, como assim da luz? Como assim da luz? Eu não tô conseguindo ficar no escuro. Ah! Não, não. Ah, tá melhor, Toninho. É o ambiente. Ah, mas agora não tem graça. Ah, mas daí eu vou me morrer aqui? Tá bom. Ah, então pelo menos deixa a luz de fora acesa? Não. Não. Mas vai ser pior ainda, cara. Não, vamos deixar a luz de fora acesa. Não. Não. Vamos lá. Não, não. Não, eu vou continuar a escravar. Não. Eu não tô conseguindo vir. Eu não quero mais... Ah, eu não quero mais gravar esse vídeo, não. Me dá essa cobertura que eu vou ficar embaixo dessa... Por favor, mano. Não, não vou mais gravar. Eu tô aqui só de... Vou dormir. Eu tô com muito medo. Eu... Eu não sei. Tá. É um lugar frio, escuro e fechado. Meu Deus. Meu Deus, Natasha. Você foi enterrada vivo. Você tá dentro do caixão. Natasha? Sim. Acho que isso é o mesmo. Mas como? Quem me botou aqui? Eu te falei que... Ontem você foi. Deve ser um desses casos, hein? Pessoas que parecem ter morrido e são enterradas vivas. Quer dizer que eu fiquei catafletica? Tá, tá, tá. Para esse vídeo e pesquisa o que é catafletica. Sim, é essa a palavra. O que é catafletica? Meu Deus. Nunca eu sabia, nunca eu sabia. Vou chamar meus... Seus pais. Isso, vai logo. Porque eu estou começando a sentir falta de ar. Nina, me responde, Nina. Desculpa. Acabei de falar com seus pais. Gente, eu nunca... Me acreditaram de primeira, mas mandei meus primos. Já estão indo com uma ambulância. Ok, Nina. Mas manda eles se apresentarem. O que eu não sei é por que te enterraram com o celular. Quem teria uma ideia dela? Não sei e nem quero saber. Só quero que me tirem... Ai, eu acho que ela não está com o celular. Ela está com esse amigo. Para de tentar me deixar com medo. Para, porra. Eu falei com o médico. Ele disse que é... Para, porra. Eu não quero mais essa porra. Para de falar, porra. Pô, galera. Não quero a reputação. Qualquer reputação? Não. Ah, não sei a palavra. Eu estou sozinho. Mas agora tem a Maria, né? Que acabou de nos assustar. Daí ela faz barulho com a porta. Que ela... Sai, tio. Não vamos continuar essa perda. Se você me assustar mais uma vez, você vai levar um soco. Um soco que você nunca vai mais... Você vai ficar que nem a Nina. Eu falei com o médico. Ele disse que é pra você. Se acalmar e respirar com calma. Até que tirem daí. Para de fazer vozes. Você perde o ar. É pra você relaxar o máximo. Bá! Ajuda. A gente está em caminho, entendeu? Para, velho. Sim! Mas é difícil. Estou sem ar. Entrando em pânico. E parece que tem uma coisa roçando nos meus pés. Será que são vermes? Tomara que não. Sim. Falta muito pra acabar isso? Hã? Hã? Não. Calma. Você está me imaginando coisas. Mas se são vermes ou algum rato. Calma, Natasha. Está ficando cegada. Cala a boca. Eu não... Verdade. Ajuda. Jé, para de ficar vazando. Tasha e Tasha nem... Não. Ai, meu Deus. Ô, pai. Pai, ei. Ô, Vini, para de brincadeira. Eu levo muito susto. Para de brincadeira, Vini. Ah! Samana, Samaria está... Mas ainda não chegaram, eu não aguento mais, Nina. Eu não aguento mais. Isso. Para de fazer vazio, senão eu não vou mais gravar esse vídeo. Eu já estou bem arrependendo. Para. Tem alguma... Coisa tocando nos meus pés. Liguei a lanterna, dou o celular, mas não consigo ver o que é. Nina, Nina. Estão há dois porteirões. Não estou aguentando mais. Calma aí. Deixa eu ver uma coisa. Falta muito? Não. Falta pouco. Ah, graças a Deus. Pô, acho que ele deveria ter uma vela. Vamos chamar a Maria aqui para ler com a gente? Nina, pelo amor de Deus. Tem algo subindo pela minhas pernas. Nina, por favor. Cá, 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 cá. Samano. Estava vendo o barulho de a Maria. Nina, você está rindo? Nina, não tem nenhuma ajuda vindo. Eu estou te entretendo para que você não pedisse ajuda e me entendia. Ok? Que péssimo, Nina. Estou sufocando. Oi? E eu te dei com o veneno que te deixou assim, catar. Foi ela que matou ela? Hum. E a minha filha da... Eu tive a ideia de colocar seu celular no cachorro. Qual é o desses palavrão que eu falo? Porque eu estou com muito medo, eu estou muito cagão. Então eu falo qualquer coisa que vier na minha mente. Para que você soubesse que fez... Sabe o que é o pior? Eu estou imaginando a morta. Menina, eu estou sem ar. Estou sem. E agora é tarde para pedir a minha vida. Mas por que você fez isso? E ainda você pergunta? Não lembra de quando roubou o meu namorado Martin? Mas isso foi há muito tempo. A gente era criança. Bem, eu nunca devo ter amadurecido porque continua amando o Martin como quando eu tinha sete anos. E ainda lembra da sua traição, amiga. Não. Aviso meus pais, não consigo respirar. Até nunca mais o idade. Espero que aproveite o seu estadio aqui debaixo da terra. E ainda lembra da sua traição. Ah, não. Não, aviso meus pais, não consigo respirar. Ah, sim. Fato, eu acho que é fake. Espero que você aproveite o seu estadio aqui no parque da terra. E junto com os ratos e seus corpos. E eu sigo aí. Pelos próximos 20 anos. Tá, agora você vai dar... Ah, ah, ah. Tá, para. Mas, ah, olha o que a gente não viu. Criado no WhatsApp fake. Eu sabia que era fake. Como que a menina estava digitando. Não consigo respirar. Ah, tô digitando. Tá, mas eu me assisto tão assim mesmo. Para de tentar me dar susa. Você vai tentar me dar susa. Vixe, filha, tu tá. Cagadinha mesmo. Eu tô morrendo já. Eu não consigo. Eu tô muito com medo. Tá bom. Então, família, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não é o beleza. Fica com medinho aqui. É, eu também. Não, mano. Eu tô muito cagada até agora. Eu tô muito cagada. Eu não consigo nem mais... Ai, saca! Ai! Sai daí, Tabatinha. Vai entrar aqui. Vai entrar aqui. Vamos pegar a câmera. Vamos pegar a câmera. Vamos filmar. Boa! Oi, Tabatinha. Oi, oi, oi. Oi, então eu vou finalizar aqui. Então, família, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito engraçado. Foi uma verdadeinha aí, Felipe. Eu tô morrendo. Galera, se bater 100 mil, tem que bater 100 mil. Porque eu não tô querendo que você bata 100 mil pra gente fazer a parte 2, mano. Mas se bater 100 mil, a gente pensa no caso, né? Da vinil. É. E que daí a gente vai fazer com o vídeo. Que daí é mais... Eu não sei se é mais pesado. É, mas é pesado. É mais pesado? Então nem... Então tem que você bater 1 milhão. Tem que bater 1 milhão. Não sei o que. Tá, mas tem que bater a meta de 100 mil, família. Tem que bater a meta de 100 mil pra ter parte 2. E também não se esqueça de deixar muito like, né? De 100 mil. Se inscreve muito no canal que a gente tá rumo a 2 milhões de insinentes na família. Ativa as notificações que você não pode perder nenhum vídeo dele. E eu acho que tá o melhor, mano. Eu gostei muito de fazer vídeo. Só que não, né? Porque eu não quero gravar mais esse vídeo. Porque eu acho que eu vou no banheiro. Vou no banheiro. Então, eu vou finalizar. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Meu é vinyleal09. Meu irmão é felipeleal04. Também não se esqueça de seguir a gente no TikTok. O meu é vinyunderlineleal. Eu do Felipe é felipe.leal. Então segue a gente lá. Já? Vai já, eu vou tanto. Eu voltei. Então é isso. Vida boa. Falou!